Em 77 edições, a pecuária de Goiânia deixou de ser apenas diversão para ganhar proporções e números gigantescos. A festa, que vai até domingo, deve movimentar em 10 dias algo em torno de 100 milhões de reais em negócios. Pela cidade da pecuária, é possível encontrar maquinários modernos, que representam avanços no monitoramento e manejo no campo. O uso de drones na agricultura, por exemplo, o agricultor consegue aplicar diferentes insumos, gerar dados que facilitam a tomada de decisão, entre outras funções. Além de melhorar o monitoramento, a gestão e o manejo da lavoura. O equipamento é tão interessante que essa empresa já bateu a meta de vendas na pecuária, mas os negócios continuam o ano todo. Aqui eu já perdi as contas, na verdade, da quantidade de contratos que a gente já assinou, entendeu? A finalização da negociação é pós-evento. Durante o evento aqui, a gente faz a formalização do negócio. E pós-evento, a gente marca e faz a entrega técnica e entrega do equipamento para o cliente. Com cada vez mais tecnologia e bem mais robustas do que antigamente, as máquinas agrícolas são uma atração à parte que enchem os olhos dos agricultores. Mais fáceis de operar e versáteis, essas máquinas conseguem maior precisão no campo. Variam entre 160 mil e meio milhão de reais. Esta empresa pretende realizar cerca de 5 milhões de reais em negócios. Nós já temos umas 12 propostas, cerca de, falando em reais, 3 milhões e meio. E o nosso objetivo é que chegue a mais ou menos 5 milhões. Durante a pecuária, é grande o negócio de venda de animais, sêmens, embriões e produtos, como vestuário e comida. A pecuária de Goiânia vai além de negócios milionários. Gera milhares de empregos diretos e indiretos, desde o começo da festa, com a montagem das bancas e estandes. Até o fechamento, com a desmontagem de toda essa estrutura. Uma renda extra para centenas de famílias. É um evento que, a parte de negócios, ela já começa a existir antes mesmo da exposição agropecuária se iniciar. Com o comércio da região, que começa a circular, com a venda de chapéus, botas, roupas, agasalhos. E com a montagem, com toda a mão de obra que está envolvida com a feira, com os equipamentos que são montados aqui. E durante o evento, com toda a equipe que está trabalhando aqui, seguranças, garçons. Há 35 anos, a pecuária de Goiânia faz parte do calendário da família da Naís. Pai, irmãos, primos, fazem parte do quadro de funcionários desta lanchonete. E foi a matriarca, uma baiana arretada, que deu início ao negócio. Começou com a minha mãe, que vendia carajé, já tem 35 anos de pecuária. E a gente veio ampliando com o meu pai e tudo mais. Como a minha mãe vendia carajé, os tempos foram mudando e a gente adaptou para o fast food. Mas ela ainda continuou vendendo carajé na pecuária de Goiânia. Para reforçar as vendas dentro da cidade da pecuária, a novidade foi a montagem do Palco 2, com apresentações musicais durante todos os dias da festa. Antes e depois dos shows principais. A galera que chegou no parque e está rodando antes dos shows. Ela pode passar por aqui e vai curtir um show maravilhoso de alguma dupla nossa. Tem um cronograma bem bacana aí. A gente está funcionando desde semana passada e nós vamos até sábado ou domingo. Depois a gente dá um stop para o palco principal e aí a gente volta de novo após o palco principal. Então aquela galera que terminou o show lá, que acaba cedo, vai rodar no parque, não tem o que fazer, não vai entrar num camarote chique, não vai em nenhum outro lugar. Tem uma diversão garantida aqui no nosso Palco 2.